O que é destaque nesta edição? Cerca de trinta e quatro mil hectares foram desmatados no Amazonas nos últimos dois anos. Procon notifica postos por infrações relacionadas ao preço do diesel em Manaus. Mais de noventa localidades na cidade ficaram sem água a partir desta quinta-feira. STF derruba voto impresso nas eleições deste ano. Maioria concordou com o argumento da PGR que apontou ameaça ao sigilo do voto. Polícia Federal pede quebra de sigilo telefônico de Temer e dois ministros. Previsão do salário mínimo para dois mil e dezenove é revisada e fica abaixo de um mil reais. Explosão em Bagdad deixa dezenas de mortos e feridos. Sobe para noventa e nove número de mortos pela erupção do vulcão do fogo na Guatemala. Corpo enrolado em rede é encontrado no Nova Vitória. No motirão o homem morre crivado de balas. Moto taxista bom repaz ser baleado durante corrida na cidade de Deus. Homem é morto a tiros dentro de hotel no centro da cidade. É o Jornal da Manhã que começa agora. Cinco horas e quarenta e oito minutos. Emissoras que retransmitem o Jornal da Manhã em todo o estado. Panorama FM Itacoatiara. Alternativa Alvarães. Boiuna Boa Vista do Ramos. Nova FM Nova Olinda do Norte. Rio Madeira, Mana e Coreia. Palmeira FM, Manacapuru. Nova Luz FM, Canutama. Rádio Cudiarte, Omaita. Anamã FM, Anamã. Mará FM em Marã. Caboclo FM em Altazes. Urucará FM em Urucará. Comunitário, Urucurituba. Independência, Maués. Açaí FM, Codajás. Rádio Santo Antônio FM, Borba. Urucurituba FM, Urucurituba. Tupanho e você, Boca do Acre. Tucunaré e Anori FM em Anori. Apui FM em Apui. Tucumã FM em Nova Lipona. Rádio Alternativa Aldeia Tucuxi, Distrito de Sampaio, em Altazes. Cinco e quarenta e nove. Se é manchete, se é manchete, você ouve aqui. Jornal da Manhã, Rádio Difusora. Previsão do tempo. Manaus amanhece de tempo instável e chuvoso e com temperatura de vinte e quatro graus e máxima prevista de trinta e um graus Celsius. O clima tempo já previa nove milímetros de chuva e essa precipitação deve ser bem maior. A umidade do ar é de oitenta e nove por cento. Os ventos estão calmos com sete quilômetros hora de velocidade. É quinta-feira, sete de junho. Chegamos aos cento e cinquenta e oito dias do ano e faltam duzentos e sete para terminar dois mil e dezoito. Dia de Santo Antônio Maria de Anele. Na Roma Antiga era realizado o festival de jogos piscatórios em homenagem aos pescadores. O Rio Negro subiu só um centímetro de terça para quarta-feira. Seu nível em relação ao mar estava ontem vinte e oito metros e treze centímetros. Apesar do mau tempo em Manaus, segundo informações do Infraero, o aeroporto internacional Eduardo Gomes está aberto para pousos e decolagens. Datas e fatos. Registros da história. Mil oitocentos e oitenta e cinco. Rui Barbosa pronuncia discurso abolicionista no Teatro Politeama no Rio de Janeiro. Mil novecentos e quatorze, o primeiro navio atravessa o canal do Panamá. Mil novecentos e vinte e nove, a cidade do Vaticano se torna o Estado Soberano com a assinatura do Tratado de Latrão. Mil novecentos e quarenta e dois, na Segunda Guerra Mundial, a Batalha de Milley termina com a vitória crucial dos Estados Unidos sobre a Marinha e Força Aérea Japonesa. Cinco horas e cinquenta e um minutos. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Bom dia, ouvintes. Estas são as notícias. Quatrocentos e seis veículos foram apreendidos em dois mil e dezoito para atuação irregular no serviço de transporte de passageiros, segundo dados divulgados pela Superintendência Municipal de Transportes Urbanos SMTU ontem. As motocicletas usadas para fazer mototaxis clandestino contabilizaram a maior parte das apreensões, com duzentos e oitenta e seis veículos encaminhados ao parqueamento da SMTU. Uma fiscalização ocorreu ontem e irregularidades foram constatadas em veículos que trafegavam pelos bairros Nobisael, Monte das Oliveiras e Manoa, na zona norte de Manaus. Todas as sete motos usadas irregularmente como mototaxis foram apreendidas. Cinco horas e cinquenta e um minutos em Manaus, Alberto Peregrini, bom dia. Bom dia, bom dia, Paulo Guerra, bom dia, Eduardo Silva, bom dia, ouvinte do Jornal da Manhã. Chuva forte, também vento forte agora pela madrugada, Alberto Peregrini, como é que está o tempo na área onde você está? Muito bem, Paulo. Nós já estivemos na zona norte agora há pouco, na ocasião em que estivemos no Instituto Médico Legal e agora na zona leste, proximidade do pronto-socorro Plataão Araújo. Nessas duas zonas da cidade, Paulo, tempo nublado e asfalto molhado devido a forte chuva que você já colocou aí muito bem que ocorreu na madrugada. Um convite a um condomínio aberto a acidentes, né, Peregrini, a pista molhada, falta de aderência e as pessoas que dirigem devem se acautelar e dirigir com cuidado e com baixa velocidade. É, sem dúvida nenhuma, Paulo, muito cuidado, inclusive para quem dirige ônibus do transporte rodoviário. Paulo, a grande maioria, mas a maioria esmagadora dos ônibus em Manaus estão rodando, né, com pneu liso, com pneu completamente careca. Pois é, e isso aí foi detectado, né, Peregrini? E os pneus dos ônibus realmente carecas, os pneus estão sem condições e ele também, outro convite a acidente. Mas, no mais, tudo em paz no transporte de massa em Manaus. No mais, tranquilo, Paulo, a saída está se dando de maneira bem tranquila, está tudo em paz, nas principais garagens do transporte coletivo da cidade, os ônibus estão saindo, eh, tranquilamente, gradualmente, nesse momento. Peregrini, já que você falou em pneu de carro, uma pergunta, eu não posso deixar de fazer isso, pneus do seu carro, como é que estão, meu caro? Ah, Paulo, estão novos, né, são todos novos, Paulo, é um cuidado que eu tenho, eh, você não, não pode estar andando de pneu cará, que é muito acidente que vem ocorrendo por aí. São pneus dezessete, mas ainda assim estão novos. Roberto Peregrini, você tem observado alguma irregularidade aqui na M70, no que se relaciona ao asfalto? Olha, Paulo, até o quilômetro trinta e cinco, o asfalto maravilhoso, asfalto novo, pista duplicada, eh, o único problema que tem até o trinta e cinco é a velocidade, né, que os motoristas estão pisando e pisando forte, gente aí passando por cento e sessenta até o absurdo de cento e oitenta quilômetros por hora. Do trinta e cinco em diante, Paulo, aí é preciso ter muito cuidado. Pistas esburacadas, mais à frente, obras também no local, eh, precisa ter muito cuidado de quem vai pra Manacapuru. Até o trinta ali, passando a entrada do Lago do Limão, chegando até ali a entrar, outra entrada de outro ramal, tá tudo tranquilo. Após a ponte Rio Negro, eh, também, uma operação tapa-buraco foi realizada, porque ali já, já estavam aparecendo muitos buracos, né, Peregrini? Bom, não, Paulo, não eram tantos, mas buracos perigosos, né? Apareceram aqueles buracos, eh, tipo concha, né, tipo cacimbo, buraco, eh, não, não tinham, eram muitos mais buracos fundos. Houve, sim, uma, ah, uma operação tapa-buraco, e por isso que eu te falo que a pista agora está muito boa. Enquanto isso, quem trafega pela AM zero dez, também conhecida como Manaus e Itacoatiara, continua enfrentando muitos problemas, apesar dos constantes anúncios de que operações são realizadas ali constantemente para a correção, eh, da, dos duzentos e sessenta e sete quilômetros desta estrada, que é uma sub-rodovia na realidade, não chega a ser uma estrada mesmo. E os motoristas reclamam a buraqueira ao longo desse percurso, Peregrini. Pois é, Paulo, faz tempo que não passam, eh, por aí, mas os motoristas também conversam muito com a gente, eh, quando verem, ah, o nosso carro identificado, do jornalismo da difusora, sempre comentam, sempre reclamam da situação de quem vai pra Itacoatiara. É realmente uma situação muito difícil e tem gente até, né, Paulo, que quer fazer uma visita em Itacoatiara, mas não tem coragem de meter seu carro naquela estrada. Sem dúvida alguma, é um convite e acidente. Mas, Peregrini, um homem chegou acompanhado de outros dois homens em um hotel aqui na Quintino Bucaiuva, essa noite que passou, e depois chegou um terceiro homem, e depois se ouviu uns tiros. O que foi mais que aconteceu, Alberto Peregrini? Morte, Paulo, e essa morte tem as características de assento de contas, a polícia esteve no local, o Departamento de Polícia Técnica Científica, a delegacia especializada em homifídios e sequestros, já está fazendo os primeiros procedimentos, fez lá no local, os primeiros procedimentos de investigação, e o que se leva a crer, Paulo, naquele primeiro momento, é que o crime tem a ver diretamente com o tráfico de drogas. Um corpo de um homem foi encontrado enrolado em uma rede, lá no Nova Vitória, Peregrini, já tem a identidade dele? Ainda não, Paulo, não se tem ainda a identidade desse homem que estava enrolado, né? Foi morto por lá, jogado, e está no Instituto Médico Legal nesse momento. Mais um crime no mutirão? Mais um, Paulo, um dos bairros mais violentos da cidade, ao lado do Jorge Teixeira, esses dois bairros, Mutirão e Jorge Teixeira, lideram o ranking dos bairros mais violentos e que tem o maior número de mortes, o maior número de homicídios. O mototaxista morreu após ser baleado durante corrida na Cidade de Deus, era um assaltante, Peregrini? Pois é, Paulo, esse mototaxista é um dos mais conhecidos na cidade, um dos primeiros mototaxistas, mototaxista legalizado, a classe ficou muito consternada nessa noite de ontem, quando esse rapaz foi morto, o Paulo Guerra, ele trabalhava como mecânico de manhã e como mototaxista à noite. Era uma pessoa de bem, um trabalhador que acabou morrendo aí, não se sabe aí do motivo, mas pode ter sido um latrocínio, Paulo, algum passageiro aí que deve ter assaltado e matado, né, esse mototaxista. É a cidade em dias de violência, mas Peregrini já temos um retorno aqui através do aplicativo humano, que falamos ainda há pouco sobre a M10. Ele está dizendo aqui o Márcio de Oliveira, isso é verdade, realmente a estrada está em precárias condições de trafegabilidade. Peregrini, no mais, pronto-socorro da cidade, muita movimentação? No mais, Paulo, a gente vai falar também daqui a pouco de uma pessoa que morreu a facadas, né, chegando agora no Instituto Médico Legal, daqui a pouco a gente vai trazer mais informações, mas, Paulo, está chegando nesse momento no IML, no momento que a gente aproveita aí para aproveitar para dar um abraço no Guilherme, toda a turma aqui do Instituto Médico Legal, onde mais um corpo chega nesse exato momento, Paulo. No pronto-socorro Platão Araújo, o único que nós passamos até o presente momento, Paulo, teve uma movimentação até tranquila. É assim quando chome. Alberto Peregrini falhou a garganta e até daqui a pouco. Daqui a pouco a gente vai voltar, Paulo. Cinco horas e cinquenta e oito minutos em Manaus. Quem retransmite o Jornal da Manhã, Web Rádio Circuito FM em Altazes? Quais seis irmãos, Porto de São Raimundo? Alternativa da Assembleia de Deus, Distrito de Sampaio, Altazes? Quais Ariaú? Quais Cabocla, Vila Rica de Caviana? Beruri, Josivan, em Beruri. Show dos Bairros, Altazes? Quais Web Rádio em Maués? Quais da Esperança em Acajatuba? Comunitária da Colônia Antônio Aleixo? Portão em Amundá, ponto web rádio. Comunitária da Senhora do Carmo, na Vila do Jacaré. Voz Amiga Lago do Limão. Cultura no repartimento do Tu e Ué. E que bom em Irantuba? Comunitária Anhanguera, na Foz do Cano Magistro de Borba, e Voz da Liberdade em Boa Vista do Rio. O tempo é instável em Manaus com chuvas e a temperatura é de vinte e quatro graus. A terceira edição da Feira do Passo, dois mil e dezoito, que acontece no próximo fim de semana, sábado e domingo, não poderia ter outro tema, festa de São João. Vinte e duas horas. Vamos repetir. O evento acontece das dezesseis às vinte e duas horas do Marco Zero de Manaus, localizado na Praça Dom Pedro II, Centro Histórico. Comidas típicas, quadrilhas, música, junina e claro, exposição de produtos criativos serão destaques nesta edição. Temos informações com José Alberto Zegdeg, chovendo aí, Zegdeg. Chovendo muito, Paulo Guerra, chovendo muito. Bom dia, ouvinte da Difusora, bom dia, Paulo Guerra, bom dia, nosso amigo Eduardo Silva. Muita chuva, estou me preparando nesse momento para viajar para Campinas do Norte, onde nós vamos acompanhar aí a comitiva da Secretaria de Educação do município para abertura da segunda etapa dos Jogos Escolares de Manacá para o Jampu. Que acontece logo mais a partir das nove horas, lá no Distrito de Campinas do Norte. Amanhã nós teremos mais detalhes sobre esse grande evento que acontece lá em Campinas do Norte. A chuva continua, meu querido amigo Paulo Guerra. Mas, Paulo, professores e alunos do Instituto de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas e FAM, Campos Avançado, Manacabru, realizaram por todo o dia de ontem uma busca de campo, encerrando as comemorações do Dia Mundial do Meio Ambiente. Com o tema Águas de Manacabru, Desafios e Perspectivas de Preservação, o evento foi realizado às margens do Balneário Miriti, durante os dias cinco e seis, com uma grande variedade de atividades voltadas para o tema central. Professor Edivaldo Mota, de Biologia, que coordenou o encontro, comenta o objetivo do evento. Então, a gente está desenvolvendo, nessa Semana do Meio Ambiente, um evento que, esse evento, além de dar as palestras, ele visa promover uma ação de coleta de resíduos aqui no Miriti, né? O que a gente pode estar fazendo é esse start, digamos assim, para a sociedade, né? A gente vai poder estar iniciando esse pensamento de conscientização, para que a população, ela possa, então, estar, de repente, vendo o que os alunos estão fazendo nessa coleta, e se conscientizar que não deve jogar lixo no Balneário, jogar lixo no Rio, evitar o descarte desse material nas regiões, levar seu lixo para casa quando consumir. Então, o nosso evento, ele está tentando trazer esse despertar, que é a conscientização para a cidade de Manacapuru. Então, esses alunos, eles vão agora ser os multiplicadores. Eles vão sair daqui, vão levar essa conscientização para casa. E eu espero muito que, a partir desse momento, a conscientização da população de Manacapuru, ela aumente em relação à poluição do Miriti e de outros ambientes aquáticos, que esse é um dos maiores problemas que a gente pode enfrentar aqui na cidade em relação à questão ambiental. Durante o evento, foi inaugurado o aplicativo CityClean, de coleta seletiva, que estará linkado com os parceiros das cooperativas de catadores de lixo, onde, através desse aplicativo, a população poderá solicitar a presença dos colaboradores para coletar todo o material reciclável e ajudar na orientação de separação de todo o material aproveitável. De Manacapuru Zegue-Degue, para o Jornal da Manhã. Seis horas e cinco minutos em Manaus, através do aplicativo Mano, o ouvinte Everton Jacó está informando aqui que a BR trezentos e dezenove, no trecho compreendido entre o Careiro até o quilômetro setenta, está em precárias condições de trafegabilidade. Faz tempo, não é, Jacó? Faz tempo. A Defusoria Pública do Estado vai reaplicar as provas do concurso público para provimento de cargos do quadro de servidores auxiliares da instituição em Tabatinga, município localizado a mais de mil quilômetros de Manaus, neste domingo. As provas serão reaplicadas no município por conta de problemas ocasionais pelo fuso horário de Tabatinga. A concessionária de água Manaus Ambiental informou que precisará interromper o abastecimento de água nesta quinta-feira para mais de noventa localidades da capital. O motivo são serviços de manutenção e uma rede adutora de água tratada, localizada na Rua Paris, no Campos Elísio, zona centro-oeste da cidade. Os trabalhos estão previstos para começar às vinte e duas horas e vão terminar às cinco horas da manhã de sexta-feira, pelo menos esta é a previsão. O prazo para entrega da documentação das organizações civis que queiram participar do edital de credenciamento do Fundo Manaus Solidária está aberto e segue até o dia vinte e dois deste mês. Destinado a organizações que possuam atividades com interesse público e social, o edital está disponível para consulta no site do Manaus Solidária e no portal da Prefeitura. A Associação Brasileira de Doação e Doadores Voluntários de Sangue realiza o primeiro Fórum Nacional de Doação e Doadores de Sangue no dia três, às nove horas, no auditório do deputado Belar Minolins, localizado na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas. O evento é direcionado para os doadores de sangue de repetição. Durante o fórum, serão homenageados os doadores voluntários de sangue do Amazonas, por ocasião do Dia Mundial do Doador de Sangue, que é comemorado mundialmente em quatorze de junho. Um grupo de atletas doadores de repetição receberá um certificado de honra ao mérito e cidadania conferido pela Associação Brasileira de Doadores. A entrega será realizada pelo doutor Nelson Frágio, diretor-presidente da Fundação Eboa. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade encerra nesta quinta-feira a programação da Semana do Meio Ambiente dois mil e dezoito com a implantação de um cinturão florestal no Parque do Mindu. Com o tema Manaus, a Casa do São Inhas, Eboa neste ano realizou ações voltadas para a conservação da espécie de primata criticamente ameaçada de extinção. A implantação do cinturão florestal será feita por meio do plantio de noventa e sete mudas de árvores nativas da Amazônia nas áreas de borda do parque com a finalidade de conter a proliferação de espécies invasoras como leucenas e palhiteira que tem multiplicação acelerada e competem com a flora nativa do parque. Convênio assinado pelo governo do Amazonas por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura CINFRA e Universidade Federal do Amazonas do FAN nesta quarta-feira vai permitir o monitoramento do macaco sal de coleira e a recuperação de áreas degradadas do parque estadual Zumauma na zona norte de Manaus que foram afetadas por obras de implantação da Avenida das Torres. De acordo com o secretário estadual de infraestrutura Oswaldo Saide segue recomendação do Ministério Público Federal referente ao trecho um da Avenida Governador José Lindoso das Torres e para ser técnico da Secretaria de Estado do Meio Ambiente SEMA para compensação ambiental do parque estadual Zumauma. No trecho um da Avenida das Torres o convênio refere-se a construção de passagem de fauna e recuperação de áreas degradadas nas adjacências da Avenida das Torres. No trecho dois trata-se da construção de passagem de fauna, monitoramento dos salins e recuperação de seis áreas degradadas dentro do parque estadual Zumauma, afirmou o secretário. Para o reitor do alfã Silvio Pulga, a instituição acadêmica quer, com o convênio, preservar a área do Zumauma, bem como colaborar de forma técnica para diminuir impactos em outras obras. executadas na capital amazonense. Seis horas nove minutos. A Fundação Centro de Análise e Pesquisa e Inovação Tecnológica FUCAP vai receber intervenção do Ministério Público do Estado. O informe foi feito pela Azeone Educação, que em abril assumiu a gestão da instituição, em comunicado à imprensa após reunião com o representante do Ministério Público. Segundo o comunicado, a intervenção da FUCAP será temporária e visa a continuidade de sua recuperação. Em janeiro, o Ministério Público divulgou que a fundação acumulava dívidas em torno de cem milhões de reais. A Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania, Sejus, que é a delegacia especializada em crimes contra o idoso, realiza a partir desta quinta-feira a campanha estadual alusiva ao Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa e ocorre dia quinze de junho, quando termina a ação. A iniciativa tem o objetivo de sensibilizar a população e promover o enfrentamento aos vários tipos de violência que atingem a pessoa idosa. A ação acontece hoje das quinze a dezesseis horas do Centro Estadual de Convivência do Idoso de Aparecida. Cerca de dez postos de combustíveis foram notificados pelo Programa Estadual de Proteção e Orientação do Consumidor Procon por infrações após alteração no preço do óleo diesel, determinação anunciada na última sexta-feira pelo governo federal. De acordo com o Procon, as fiscalizações já começaram a ser intensificadas e estão acontecendo independente de denúncias. O Procon alerta os consumidores para uma regra a ser seguida pelos postos que há de informar sobre o preço antigo e atual do combustível nos letreiros. O juiz do trabalho José Antônio Corrêa Francisco da Vara do Trabalho de Parintins divulgou a lista com processos trabalhistas pendentes e em execução dos bombás garantido e caprichoso. No total os débitos soam cerca de sete milhões de reais. No despacho o magistrado pontua que foram infrutíferas as tentativas de bloqueio online nas contas bancárias das entidades executadas e que há muitos anos elas não cumprem espontaneamente as obrigações resultantes em títulos executivos judiciais de decisões com trânsito em julgar e de acordos inadimplidos. Segundo o levantamento, o Boi Bumbá garantido soma quatro vírgula um milhões em débitos trabalhistas proveniente de condenações em cento e sete processos ajuizados entre os anos de dois mil e dez e dois mil e dezoito. Já o Boi Bumbá caprichoso acumula cerca de dois mil e oito milhões em valores não pagos aos reclamantes proveniente de setenta processos trabalhistas ajuizados entre os anos de dois mil e quatorze e dois mil e dezoito. Seis horas doze minutos. O colegiado do Tribunal de Contas desaprovou as contas de dois mil e doze da prefeitura de Uarini e determinou que o então prefeito Francisco Togo Soares devolva a quantia de um vírgula três milhão aos cofres públicos devido às despesas não comprovadas. Irregularidades como o atraso de doze meses do envio dos demonstrativos contábeis ao TCE pelo sistema E-Contas, seis bimestres para o envio do relatório resumido de execução orçamentária, além de dois semestres para a entrega do relatório de gestão fiscal, também ao sistema E-Contas, resultaram na desaprovação das contas de dois mil e onze da prefeitura de Anamã, com aplicação de multa ao então prefeito Gessimar Pinheiro Matos no valor de tinta mil e seiscentos reais. O Ministério da Educação autorizou a liberação de quinze milhões duzentos e oitenta e sete mil oitocentos e dez reais em recursos financeiros para as instituições federais de ensino do Amazonas vinculadas a pasta. Segundo o MEC, a verba será aplicada na manutenção, custeio e pagamento de assistência estudantil, entre outros. Com a liberação dos mais de quinze milhões, o valor já autorizado para o Amazonas em dois mil e dezoito fica em torno de sessenta e nove milhões trezentos e dezesseis mil setecentos e setenta e três reais. O policial federal aposentado, Newton Inchi, popularmente conhecido como japonês da federal, participou ontem à noite do primeiro encontro estadual do Partido Patriota aqui na Assembleia Legislativa. Durante o evento Inchi, que ficou famoso após cumprir os mandatos de prisão da Operação Lava Jato e é presidente do Diretório do Patriota no Paraná, viu líder da sigla do Amazonas, James Castelo Branco, afirmar que o partido irá apoiar o deputado estadual Davi Almeida nas eleições para o governador do estado em dois mil e dezoito. Newton, que durante o evento pousou diversas vezes para fotografias, afirmou em entrevista à imprensa ontem à noite que não será candidato em dois mil e dezoito. Cidades da região do Alto Rio Negro no interior do Amazonas estão em alerta com o surto de malária e podem decretar estado de emergência. Confira na reportagem de Felipe Augusto. Três municípios do interior do Amazonas podem decretar estado de emergência devido a uma epidemia de malária. São Gabriel da Cachoeira, São Isabel do Rio Negro e Barcelos são as que estão com os altos índices da doença, é o que afirmou o deputado estadual Josué Neto. Segundo dados da Fundação de Vigilância em Saúde, cerca de dezoito mil novos casos da doença foram registrados em dois mil e dezoito, trinta e quatro por cento a mais que o mesmo período de dois mil e dezessete, além de sete mortes. São Gabriel da Cachoeira possui a situação mais grave do Amazonas, pois concentra vinte e cinco por cento dos casos. Em maio, o município já tinha registrado cerca de seis mil quadros de malária e parte dela foi na população indígena. Segundo Josué Neto, alguns indígenas não têm o costume de procurar médicos quando estão doentes e por isso precisam de maior atenção do poder público. E aí nós estamos falando em especial não só de pessoas que são carentes, mas que principalmente os indígenas, homens, mulheres, crianças, não têm a cultura de ir à cidade para tomar uma vacina. Se a Prefeitura, se o Governo do Estado não chegar até eles, eles vão continuar falecendo por conta de malária, por conta de sarampo, entre tantos outros serviços públicos que não são empregados nestes municípios. O parlamentar disse ainda que é preciso que as Prefeituras ampliem o controle sobre a doença e que o Estado preste maior auxílio aos municípios. Felipe Augusto para o Jornal da Manhã. Seis horas e quinze minutos, a bancada parlamentar do Amazonas do Congresso Nacional fez ontem uma segunda reunião para traçar as estratégias e táticas políticas com o objetivo de minimizar os efeitos danosos do decreto nove mil trezentos e noventa e quatro barra dois mil e dezoito de Michel Temer, que reduziu de vinte para quatro por cento a alíquota do imposto sobre produtos industrializados e PI nos concentrados de bebidas não alcoólicas. Pecou o definido que o coordenador da bancada, senador Omar Aziz, do PSD do Amazonas, vai marcar uma nova audiência com o presidente da república para cobrar a limonada doce que prometeu na sexta-feira passada. Ministério Público Federal identifica mais de duas mil pessoas e empresas associadas ao desmatamento na Amazônia Legal. Quem tem os detalhes é Larissa Balheiro. Mais de duas mil pessoas ou empresas foram identificadas e associadas aos desmatamentos ilegais com área igual ou superior a sessenta hectares na Amazônia no período de agosto de dois mil e dezesseis a junho do ano passado. O levantamento é do Ministério Público Federal que mapeou um total de mil quinhentos e cinquenta polígonos desmatados, somando mais de cento e sessenta e dois mil hectares de remoção de floresta a corte raso nos nove estados da Amazônia Legal. Os laudos periciais que identificam áreas e possíveis responsáveis foram produzidos a partir de uma análise de imagens de satélite e do cruzamento dessas informações com banco de dados públicos. Agora serão enviados para os procuradores da República dos referidos estados para instaurações de ações civis públicas com pedidos de reparação do dano ambiental e o pagamento de indenização com valores que podem ultrapassar mais de dois bilhões de reais. O procurador da República e coordenador do projeto Amazônia Protege, Daniel Azeredo, ressalta a quantidade de processos que o mapeamento deve gerar. Também tivemos um incremento significativo no número de réus, com dois mil e trezentas pessoas já identificadas que serão demandadas na Justiça Federal nos próximos meses e um aumento da indenização e da área desmatada ilegalmente também. Na primeira fase nós conseguimos ajuizar mil e cem ações civis públicas. No fim da segunda fase, dentro de dois, três meses, a gente deve ter aí duas mil e seiscentas ações civis públicas propostas. Divulgados na última quarta-feira, os números fazem parte da segunda etapa do projeto Amazônia Protege, que é desenvolvido desde o ano passado pela Câmara de Meio Ambiente e Patrimônio Cultural. A primeira fase, lançada em novembro do ano passado, e os pedidos de indenização chegaram a mais de dois bilhões e quatrocentos milhões. O Pará é o campeão de áreas desmatadas com quatrocentos e dezesseis polígonos, totalizando quarenta e sete mil hectares. Já o Amazonas aparece com duzentos e noventa e seis polígonos, totalizando trinta e quatro mil hectares e trezentos e vinte e cinco possíveis réus. Essas e outras notícias você acompanha no portal Difusora vinte e quatro H ponto com. Eu sou Larissa Balieiro, para o Jornal da Manhã. Ouvinte perguntando para que possamos repetir o horário em que haverá interrupção de água hoje, vinte e duas às cinco da manhã. Começa às vinte e duas horas de hoje e vai terminar por volta das cinco horas de sexta-feira, segundo a concessionária de água Manaus Ambiental, que informou que vai precisar interromper o abastecimento para cerca de noventa localidades da capital. Seis e vinte e três. Polícia. Polícia. Roberto Peregrini, temos outras informações sobre o corpo encontrado enrolado em rede. Esse corpo está esquartejado, Peregrini. Esquartejado, Paulo Guerra. Esse corpo foi esquartejado, foi encontrado lá na invasão Nova Vitória. A gente estava procurando mais detalhes, mais informações. As informações, nosso primeiro momento que conversávamos, Paulo dizia que o corpo estava acabando de chegar no Instituto Médico Legal. Aí sim, quando abriram o pacote, Paulo Guerra estava lá, esquartejado o corpo de um homem que até o presente momento não foi identificado. Alberto Peregrini, o que mais aconteceu na cidade? Vamos lá, Paulo Guerra. Começando com as bandidas de Manacapuru. É Laila Pramela Martins, de vinte e três anos, e a irmã dela, Maísa de Souza Martins, de vinte e de vinte e um anos, foram presas. E uma adolescente apreendida. Foi ontem à tarde, Paulo Guerra, numa grande ação da polícia lá de Manacapuru. De acordo com a polícia militar, a denúncia foi feita pelo um nove zero, informou que as pessoas estavam efetuando roubo lá na Terra Preta. O pessoal se dirigiu da polícia até o local, lá no bairro de São José, em Manacapuru, e prenderam as bandidas. Eles estavam cometendo assalto, assaltando lojas, fazendo arrastão, armadas com o teçado, com uma faca, com duas armas. Elas foram presas e levadas à delegacia. Agora, Paulo, ao chegar na delegacia, chegaram rindo, posaram pra fotografia lá, os jornalistas de Manacapuru, e o pessoal da polícia também, todo tempo sorridente, e na hora que foram tirar foto, ainda colocaram as duas mãos na cintura e o pé pra frente. Aquele retrato, aquela pôr vestindo cabocão, né? Duas mãos na cintura e o pé pra frente, tirando o retrato. Lá em Manacapuru. Agora, Paulo Guerra, pensa na bandida feia, a mais velha, a Elaina Pamela Martins, de vinte e três anos. Ela pintou o cabelo de vermelho, parece uma guariba. Tem gente que não sabe botar um ruivo, né? Bota aquele vermelhão, fica igual aquelas guariba velha andando pela rua, aí nas diversas ruas de toda, de toda a cidade de Manaus. E agora também, o famoso louro, aliás, o vermelho guariba no cabelo da mulher, também já está em Manacapuru. Mas Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, mais, mais ação da polícia. Dois homens, ainda não identificados, já não quiseram dizer ainda, né? Identificações, ainda está em procedimento ainda de investigação. Invadiram uma loja de cosméticos situada no subsolo do hipermercado na zona oeste de Manaus. Renderam funcionários e também os clientes que estavam na loja naquele momento. Renderam todo mundo, levaram dinheiro do caixa, levaram também uma moto e durante a ação dos bandidos, uma idosa também foi agredida por esses bandidos. A polícia já trabalha para investigar, já está trabalhando, investigando o caso e logo, logo irá chegar aos bandidos. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, pronto socorro vinte e oito de agosto. Pensa no plantão tranquilo, noite e madrugada das mais tranquilas, com apenas um atendimento. No pronto socorro João Lúcio, no gigante da zona leste da cidade, uma pessoa deu entrada vítima de facadas pelo corpo. Aconteceu no bairro do Coroado, no pronto socorro Platão Araújo, uma pessoa também deu entrada vítima de facadas, uma facada na barriga. E uma pessoa também, no pronto socorro Platão Araújo, deu entrada vítima de arma de fogo. Além de duas pessoas que deram entrada vítima de agressão física. É agora. As notícias do Instituto Médico Legal. Vem comigo, vem, vamos pra pedra, vamos pra pedra do NL. Tu vai pra pedra. Vai ouvir agora, vai, tu vai pra pedra. Vai ouvir sim. As notícias do Instituto Médico Legal, é só pra ouvir as notícias, rapaz. Vamos agora. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, centro da cidade, um hotel, um crime, bala, possível acerto de contas. Um homem até o presente momento não identificado foi assassinado dentro de um hotel na rua Quintino Bocaiuva, no centro da cidade. Três homens entraram junto com ele também, depois chegou um outro e o resultado dessa conversa toda foi que esse homem foi assassinado a tiros. Foram três tiros, dois deles na cabeça. As pessoas que estavam hospedadas nesse hotel que funciona, né, com um negócio de três horas, vinte reais, dez reais. Todo mundo saiu correndo depois que ouviram bala lá nesse hotel no centro da cidade. Morte no mutirão, mais uma morte no complexo do mutirão, que abrange o conjunto Amadeu Botelho e o bairro Novo Aleixo. Tu mora no Amadeu Botelho, né? Também mora no, tu mora no mutirão. E ontem, mais, mais um crime no mutirão. O complexo do mutirão foi mais uma vez palco de morte e dessa vez o homem morreu com um, dois, três, quatro, cinco balaços pelo corpo. O crime aconteceu na rua Ipirá, no complexo do mutirão, lá na zona norte da cidade. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, lamentável, um mototaxista, um dos pioneiros do mototaxista em Manaus, foi morto no bairro Cidade de Deus. As primeiras informações dão conta de que o crime pode ter sido um latrocínio, um roubo seguido de morte. O rapaz trabalhava como mecânico durante o dia e como mototaxi na parte da noite. Era um trabalhador, um pai de família, segundo as informações, que foi assassinado na mão de bandidos. A delegacia especializada em homicídios e sequestros, bem como o Departamento de Perícia Técnica e Científica, estiveram no local e a DHS, a Delegacia de Homicídios, ao comando do delegado Jeff McDonald, deve elucidar o caso nos próximos dias. Esquartejamento, um crime bárbaro, um crime terrível, aconteceu no bairro Nova Vitória, um homem até o presente momento não identificado, foi esquartejado no bairro, no bairro Nova Vitória. Os bandidos arrancaram as pernas, arrancaram os dedos, arrancaram a mão, arrancaram o tornozelo, foi totalmente cortado, o homem foi esquartejado no bairro Nova Vitória, enrolado, empacotado. Ele foi encontrado por populares naquela área da zona, da zona leste da cidade. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas vinte e quatro horas, sessenta e três, sessenta e três exames de corpo de delito, e essas foram as notícias da noite e madrugada. A reportagem foi de Alberto Pelegrini, para o Jornal da Manhã. Loteria. Aqui na concurso quatro mil seiscentos e noventa e sete, voltou a acumular cinquenta e uma apostas, com quatro números, oito mil cento e cinquenta e quatro reais e noventa e três centavos, é o prêmio e as dezenas foram estas, zero um, treze, meia meia, setenta e dois, e setenta e oito, zero um, treze, sessenta e seis, setenta e dois, e setenta e oito. A Mega Sena voltou a acumular. Trinta apostas ganhadoras, na quina, cinquenta e cinco mil novecentos e quatorze reais e sessenta e nove centavos, e os números foram estes no concurso dois mil e quarenta e sete. Zero um, dezoito, dezenove, vinte e nove, quarenta e quatro, e cinquenta e quatro. Zero um, dezoito, dezenove, vinte e nove, quarenta e quatro, e cinquenta e quatro. A lotofaça no concurso mil seiscentos e setenta e dois, saiu para duas apostas de Diamantina, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Cada um apostador vai levar oitocentos e noventa e oito mil, quatrocentos e cinquenta e nove reais. Dezenas sorteadas, zero dois, zero três, zero cinco, zero seis, zero oito, zero nove, onze, dezessete, dezoito, vinte, vinte e um, vinte e dois, vinte e três, vinte e quatro, e vinte e cinco. Seis horas e trinta e seis minutos. Esportes. Os jogos de ontem pelo Campeonato Brasileiro. Grêmio zero, Palmeiras dois. Cruzeiro e Vasco empataram em um a um. Corinthians um, Santos também um. Esporte venceu o Atlético do Paraná por um a zero. Botafogo e Ceará ficaram no zero a zero. Vitória um, Chapecoense zero. Amistosos entre seleções. Bélgica três, Egito zero. Noruega um, Paraná, eh, Panamá zero. Nigéria zero, República Tcheca um. O Palmeiras é campeão mundial sub dezessete. O Alviverde enfrentou o Real Madrid nesta quarta-feira em Vena Labrada, próximo a capital espanhola e goleou por quatro a dois. Os jogos de hoje pelo Campeonato Brasileiro. Às vinte horas em Paraná e Bahia. Fluminense e Flamengo. Vinte e uma horas América Mineiro e Atlético também de Minas Gerais. Últimas notícias. O principal índice de ações da Bolsa Brasileira fechou em queda ontem. O Ibovespa caiu zero vírgula sessenta e oito por cento, setenta e seis mil cento e dezessete pontos. O dólar subiu zero vírgula setenta e dois por cento, cotado a três oitenta e três setenta e um na venda. Já o dólar turismo era vendido perto de três e noventa e nove. A Comissão Mixta de Orçamento do Congresso revisou a estimativa para o salário mínimo em dois mil e dezenove, passando de um mil reais e dois, um mil e dois reais, conforme apresentou o governo em abril, para novecentos e noventa e oito reais. Atualmente o salário mínimo que serve de referência para cerca de quarenta e cinco milhões de pessoas está em novecentos e cinquenta e quatro reais. Com isso o aumento previsto para o próximo ano passou a ser de quarenta e quatro reais. O governo aumentou o teto e determinou o financiamento mínimo de cinquenta por cento do custo para contratações de empréstimo com o Fundo de Financiamento Estudantil FIES no segundo semestre. O limite financiável aumentou de trinta mil para quarenta e dois mil novecentos e oitenta e três reais. As mudanças valerão para a modalidade um do novo FIES em que são ofertadas vagas com juros zero para estudantes de famílias com renda mensal de até três salários mínimos. E dados obtidos com exclusividade por meio da lei de acesso à informação mostram que a taxa de inadimplência no FIES dobrou de dezoito vírgula nove por cento entre dezembro de dois mil e quatorze para quarenta e um por cento em março de dois mil e dezoito, período mais recente das informações é passadas pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação FNDE. O operador nacional do sistema elétrico adotará medidas para aumentar a segurança do sistema elétrico durante os jogos do Brasil na Copa do Mundo de dois mil e dezoito na Rússia. Segundo a proposta apresentada durante a reunião do comitê de monitoramento do setor elétrico, a operação especial ocorrerá duas horas antes do início de jogo e permanecerá até duas horas depois dos jogos. O país desperdiçou trinta e oito por cento da água potável nos sistemas de distribuição em dois mil e dezesseis, o equivalente a quase sete mil piscinas olímpicas cheias a cada dia. A perda financeira do ano foi de mais de dez bilhões de reais. É o que aponta um estudo do Instituto Trata Brasil. O despediço é causado por vazamentos das tubulações, erros de leitura de hidrômetros, roubos e fraudes. Seis horas e quarenta e quatro minutos. As principais petroleiras do mundo voltam hoje a disputar blocos de exploração de petróleo na camada do pré-sal e o governo previa arrecadar até trinta e dois vírgula dois bilhões de reais. A tempestade tropical Aleta se fortalece e ocasionará nas próximas horas chuvas intensas em regiões dos estados de Guerreiro, Michoacán, Jalisco e Colima, todos no México, informou o Serviço Meteorológico Nacional. Espera-se que Aleta se transforme em furacão categoria um no sábado quando estará localizado a cerca de oitocentos e trinta e cinco quilômetros do Cabo San Lucas, no estado da Baixa Califórnia, com ventos de até cem quilômetros. Ao menos cinquenta mil estrangeiros foram detidos na zona de fronteira entre os Estados Unidos e o México em maio, que revela que a política de tolerância zero do presidente Donald Trump em relação a imigração ilegal está fracassando. No início de maio, Trump ordenou ações judiciais contra todos que entrassem no país de forma ilegal e determinou a separação dos filhos menores das famílias nessa situação. Sobe para noventa e nove, número de mortos por erupção de vulcão na Guatemala. Segundo as autoridades, apenas vinte e oito pessoas foram identificadas e ainda há novecentos e noventa e sete desaparecidos. Lama vulcânica interrompe os trabalhos de resgate. E pelo menos dezenas e oito pessoas foram mortas e mais de noventa ficaram feridas em uma explosão no distrito de Sadrisset, em Bagdá, disse uma fonte da polícia do Iraque. O porta-voz do Ministério do Interior disse em um comunicado que a explosão foi resultado da detonação de um esconderijo de munição e que as forças de segurança abriram uma investigação. O Supremo Tribunal Federal vai julgar hoje a validade da decisão do ministro Gilmar Mendes, que suspendeu a decretação de condução coercitiva para levar investigados a interrogatório. A sessão deve começar às catorze horas. O julgamento estava previsto para ontem, mas a questão não entrou em discussão por causa da análise da validade do voto impresso para a exerição de outubro que tomou todo o tempo da sessão. Temos outras informações das ruas da cidade com o repórter Alberto Pellegrini. Muito bem, Paulo Guerra, acidente de trânsito tem congestionamento nesse momento na Avenida das Torres. É que houve um acidente, Paulo, na Avenida das Torres, naquele braço que dá acesso a Alameda Cosme Ferreira. Ali, um acidente envolvendo motocicleta, tem uma aluna no asfalto aguardando a ambulância do SAMU. De quem vem da Avenida das Torres para entrar para Alameda Cosme Ferreira vai encontrar um grande congestionamento. Quem puder, evite a área. Paulo Guerra. Seis horas e quarenta e sete minutos. Valores polêmicos. O Ministério dos Transportes informou que a NTT publicará hoje uma nova tabela com os preços mínimos dos preços. Os preços definidos após acordo com os caminhoneiros desagradaram produtores rurais e o governo precisou rever uma das reivindicações feitas pelos gribistas. Já o desconto no preço do diesel deve chegar nos postos mesmo no dia quinze. O Ministério Público Federal no Rio de Janeiro enviou à Procuradoria-Geral da República um ofício pedindo impedimento ou suspeição do ministro Gilmar Mendes do Supremo Tribunal Federal. O pedido vale para processos que envolvem o empresário Orlando Diniz, ex-presidente da FEComércio, réu em processos da Força Tarefa da Lava Jato no Rio de Janeiro, por corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa. A Polícia Federal pediu a quebra do sigilo telefônico do presidente Michel Temer e dos ministros Eliseu Padilha, MDB do Rio Grande do Sul, da Casa Civil e Moreira Franco, MDB do Rio de Janeiro, de Minas e Energia. O Palácio do Planalto disse que não vai comentar o pedido da Polícia Federal. O pedido foi apresentado ao ministro Edson Fachin do Supremo Tribunal Federal, relator do inquérito que investiga os três MDBistas dentro da Operação Lava Jato. O inquérito apura o suposto pagamento de propina pela Aldebrecht na Secretaria de Aviação Civil quando a pasta foi comandada pelo MDB em dois mil e quatorze. O plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu nesta quarta-feira por oito votos a dois derrubar o voto impresso nas eleições de dois mil e dezoito para eventual conferência dos resultados da disputa. A maioria concordou com a ação da Procuradoria-Geral da República que apontou que a medida colocava em risco o sigilo do voto. Na prática, os ministros decidiram suspender o artigo da mini-reforma eleitoral de dois mil e quinze, o artigo segundo da lei treze mil cento e sessenta e cinco, barra dois mil e quinze, que estabeleceu. No processo de votação eletrônica, a urna imprimirá o registro de cada voto e será depositado de forma automática e sem contato manual do eleitor em local previamente lacrado. Com a conclusão do julgamento, valerá a medida cautelar que derruba o voto impresso para a eleição de outubro. Seis horas e quarenta e nove minutos. Os principais jornais do país e seus destaques de capa nesta quinta-feira. O Globo do Rio de Janeiro. Após Rio Mar soltar presos, Ministério Público do Rio pede suspeição do ministro. A Folha de São Paulo. A maioria do Supremo suspende voto impresso nas eleições. O Estado de São Paulo. Polícia Federal pede ao Supremo quebra do sigilo telefônico de Temer, Moreira e Padilha. Ronaldo Central, capital da república, Correio Brasiliense. Auxílio moradia pago a juízes devem ser incorporado aos salários. Valor econômico. Estresse no mercado contamina a posta de curto prazo para a taxa Selic. Estado de Minas. Goleiro Bruno tem mais um pedido negado pelo TJMG. Jornal do Comércio no Recife. STJ mantém decisão que isenta o hospital de indenizar vítima de soro. Fortaleza Diário do Nordeste. Presos podem ter de arcar com custo de permanência na cadeia. Zero Hora Porto Alegre. Polícia Federal indicia vinte e oito professores, servidores e bolsistas por fraus em bolsas universitárias. Brasil Econômico. Governo reduz a estimativa do salário mínimo de dois mil e de nove para menos de mil reais. As edições impressas locais. O Centenário Jornal do Comércio. Saída jurídica contra perdas da Zona Franca de Manaus. A crítica. Crime sem solução. Recompensa em homicídio de advogado. Em tempo. Zona Franca de Manaus é tratada como fraude amazônica. Estas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagens José Alberto Zeguideg, Felipe Augusto, Larissa Balheiro e Alberto Pellegrini. Operação de áudio Itamar Jardina e Hamilton Cabral. Apresentação Eduardo Silva. E Paulo Guerra. Próxima edição amanhã às cinco e quarenta e cinco. Vinte e quatro horas no mar. Difusora FN. FN. FN.